Meu nome é Karina Veridiane, tenho 32 anos, sou graduanda do curso de licenciatura em educação do campo pela UFV. Estou também na integrante da rede Sapokiki, a rede saberes dos povos quilombolas. Eu também entrego o GT de certificação Léo Carneiro e também estou uma das diretores da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, a Nicola. E falar do CTA e de um momento importante, eu falaria do encontro de mulheres de Viçosa e região que a gente teve. Um encontro muito importante para nós, enquanto comunidade quilombola, juntamente com o GT de certificação e a rede Sapokiki em parceria com o CTA. Esse momento foi um momento de muita intensidade de sentimento, de fatos, relatos e também a gente compartilhar um pouco da nossa vivência, né? Das nossas práticas ancestrais no nosso território, nossa alimentação e do como que isso tem sido importante, né? Para a gente repassar para os nossos filhos e a gente fazer esse resgate. E esse momento, né, de troca, né, nesse encontro, ele foi importante porque a gente pôde, né, trazer várias comunidades quilombolas, umas que já estão certificadas, outras em processo de certificação, que é a comunidade do Rua Nova, do Pau de Cedo, do Córrego dos Novos, que é a Vila Abraes. A gente trouxe também o São José do Triunfo, né, que é atrás do morro. E o Cachoeirinha também, que são comunidades que estão em processo, né, de certificação, que ainda não foram. E a gente trouxe também a comunidade do bairro de Fátima, de Ponte Nova, que é um quilombo urbano. E a gente conseguir, né, trazer essas mulheres foi de grande importância para o nosso movimento da rede Sapokiki, porque a gente traz e consegue ouvir, né, essas mulheres, seus relatos, suas vivências, o que a gente avançou, o que precisa ser organizado para que a gente continue avançando. Isso foi de extrema importância, assim, para mim, ouvir naquele momento, porque eu me identifico. A gente, né, passou muito tempo e a gente ainda continua sofrendo, né, simplesmente pela cor da nossa pele, pela nossa etnia, né, porque a gente sabe que nós vivemos em uma sociedade racista, excludente, e que a gente precisa combater todas essas práticas e a gente precisa estar adentrando todos os espaços. E adentrar também o espaço do CTA, né, do Centro de Tecnologia Alternativa é importante, porque a gente precisa ter os espaços mais plurais possíveis. E também da importância, né, dessa entidade para nós daqui da Zona da Mata, que ela tem ajudado, tem sido uma parceira muito importante no escoamento de produção das comunidades quilombolas aqui de Viçosa, porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente produz, e muitas das vezes a cidade, né, a gente tem muito pouco incentivo do governo mesmo e também da prefeitura, né, da gestão municipal no escoamento. E a gente sabe que como a gente está em zonas rurais, a gente sabe o quanto que é difícil a gente fazer esse processo, né, de escoar, de ter ali, viver da própria renda do nosso quintal, da nossa propriedade. A gente sabe que a gente tem um potencial muito grande, mas a gente precisa de investimento e que as políticas públicas realmente sejam efetivas. Assim, desde 2019, que é quando, né, eu tenho mais contato com o CTA, que a gente começou aí a feira quilombola no território lá do Buiaiê, onde é que eu moro. Isso foi importante para nós, né, essa parceria com eles e outras entidades, porque a gente sabe que a gente precisava, né, passar por esse processo, né, de arrumar as parcerias, de formação, informação, porque tudo era muito novo. E o coletivo da Sopoqui tem sido muito importante para a gente, adentrando nesses espaços, e para mim tem sido um espaço muito importante, estar ali como associada do CTA, estar conhecendo todos os processos e a gente também está falando, né, dialogando com essas entidades para que a gente possa, né, fazer nossas parcerias e também ir trabalhando a questão do racismo em todos os espaços. A gente precisa combater e precisa ter pessoas de todos os grupos, né, o mais representativo possível, né, nesses espaços para que a gente possa avançar em todos os quesitos na nossa sociedade, a gente tem uma sociedade mais justa e igualitária. Música A CIDADE NO BRASIL